A gente vai caindo muito num roteiro. Quem é casado costuma criar um roteirinho de sexo e sair desse roteiro é muito maravilhoso, né? Eu não sei se você tem alguma recomendação para a galera do roteiro. Então, é justamente isso. Eu acho que, às vezes, a gente entra num roteiro por preguiça e falta de referência. É, tipo, ai, mas já sei como vai ser, sabe? Vamos lá, vamos logo, resolve logo, sabe? E não é assim, né? A gente sabe que em situações mais graves a gente tem até o chamado estupro matrimonial, né? Essa da preguiça, né? De, tipo, ai, ele quer, mas ai, tô com preguiça, eu não quero, mas se eu não fizer ele vai ficar de cara feia. Olha o quanto isso é problemático! Cara, eu vou fazer só para resolver esse problema. Exato! Isso é muito problemático, porque também... E sabe o que acontece também? Entra numa de que precisa disso, tipo, ai, tudo bem, eu não quero muito, mas eu quero porque eu vou me sentir bem, porque, de fato, depois que a gente goza, a gente se sente muito bem. Mas isso não é o único jeito, sabe? Então, às vezes, ela tá afim, mas ela não tá afim com o cara. E tudo bem, porque, às vezes, a gente quer só estar com a gente mesmo, sabe? Né? Total, né? E tem os momentos em que a gente não quer ninguém mais também. Não quer ninguém. E isso não quer dizer que você ama menos, não quer dizer que você perdeu tesão na pessoa, não quer dizer nada disso, assim. Você só... Porque quando você tá com outra pessoa, você lida com uma série de... É expectativa, é atender a expectativa, é atender a sua expectativa do outro, é criar uma dinâmica, é tomar decisões. Então, tipo, a hora que você tá ali, vamos trocar, não vamos trocar. Às vezes, você não quer tomar decisão. Você tá num dia... Que, sabe? Você não quer jantar, você não quer ter que decidir o iFood. Acontece muito dos caras terem muito bloqueio, né? Então, uma coisa que a gente sabe que não funciona no testosterona, por exemplo, é incentivar o uso de objetos. Então, qualquer objeto, rola um preconceito. Ah, né? O peniano, tipo, é pra eles. É uma coisa pra eles. Que engraçado! Gente, os homens tem muita trava, né? Olha a masculinidade tóxica, como é que faz o cara deixar de aproveitar o que tem... Não quero consolo, não quero vibrador... Ai, sim. É só o que for, assim, mais material de fetiche, sabe? Que, de repente, tem até uma abertura melhor. Mas o que é de, assim, item que eles entendem como substituição... É complicado. Olha a... Substituição. Então, o vibrador junto não é... Não tá solando. Uma compreensão ou uma compreensão. E, tipo, o que vai fazer, né? Como que você explica... Uma coisa que tá há anos, milênios, né? Não tem como mudar isso da noite pro dia. Então, a gente vem fazendo esse trabalho. Às vezes, a gente... Agora, a gente tem muita leitora mulher. Então, a gente põe esses produtos e tenta fazer com que as mulheres, do jeitinho delas, levem isso pra dentro de casa. Porque a gente falando direto com os homens não tava funcionando. Então, né? A dica que a gente dá sempre é tentar variar. Então, se você... E sabe o que acontece? O cara acha que ele é incrível. que ele é o pinto das galáxias. E aí, a gente sempre fala. Sempre que tem oportunidade. Amiga, fala a verdade. Não fala que você tá gostando se você não tá. Porque isso vai te dar um problema no futuro. Nossa, isso é super importante. Porque você tá construindo para as outras mulheres, inclusive, né?